Galera, vamo lá, galera, galera, vamo lá, vamo lá Vem aqui pegar o nosso ônibus Se você está assistindo esse vídeo, chegou a tempo pra pegar o seu ônibus Esse ônibus passa pelas seguintes paradas Todas elas Sim, esse é um ônibus especial Ele passa em todas as paradas possíveis Pode ser uma longa viagem, mas ele passa Venha, venha, venha comigo, venha comigo Aqui ó Porno Stop Ei Porno Stop Pra quem sabe nas minhas lives na Twitch, sabe quem é o Bruno, né? Vocês sabem quem é o Bruno, né? E quem me segue no Insta também sabe quem é Nome do motorista Ai, meu nome? Tá, aí tem que colocar meu nome, né? Giovani Avatar, vamo escolher a nossa avatar Vamo ver, vamo escolher Oh, louco, nossa, vai ser muito esse aqui, foda-se Ah, vamo escolher um louco tipo da empresa Qual vai ser o louco tipo da empresa, pessoal? Tem mais embaixo? Então, aham, e tam, tam, tam Então, aqui ó, essa aqui ó, é um passo Vai ser essa Beleza Brasil Vamo, vamo vamo, vamo vir aqui em Florianópolis, vai Que é a Skittory Tá, aqui é meu Skittory Vamos atualizar Atualiza, vai Tá, beleza Agora que a gente começa a andar Tá, então Quando é que a gente começa a andar, pô Dois mil anos depois Presente, oficina, rotas Qual é as rotas? Ah, é aqui, ó Falei, Anópolis, Joinville Joinville Vamos lá, vamos lá, vamos aceitar Vou perguntar da empresa, Giovanni Sim, sim Começa agora, vamos começar agora, iniciada O preço que tá passado a gente hoje É de Vinte reais, exatamente Vinte reais, é, é Eu sei que tá caindo, mas vamos lá Vai ser vinte reais Vai ser vinte reais porque eu quero, tá Porque capitalismo, mano Porque eu preciso de dinheiro, vocês não Eu preciso, tá, vocês precisam de dinheiro pra me pagar Mas também Tá Tá Eu tenho que apertar aqui Você não tô me ensinando Tá, quem que eu preciso de torre, ó, tá Acho que tem que Vai deixar o alavanquinho aqui Tá, isso tá aqui, ó, daí isso tá aqui Tá aqui pra dar ré Vamos dar rézinha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tem copiloto, é isso, é um copiloto Quem sei lá, né Agora vamos lá Tá, tem uma travadinha, né, mas foi isso Tá, pessoal, vamos começar aqui de novo, uma nova rota Eu tentei definir uns gráficos, eu tentei Já tava no bar, já tava Então, vamos jogar assim, né, mano Vamos jogar assim, tá, aí eu coloquei na visão do motorista Que só fica mais realista, digamos assim Não é mesmo, não é mesmo, não é Ô louco, mil vezes é melhor Então, senhores passageiros Estamos indo para o A próxima parada Que fica logo Pra as mãos, o carrefour Fica mesmo, eu não sei Mas deve ficar, porque eu que tô dirigindo Aí, aqui ficou Cuidado, mano, pra ter também, né Aqui a gente não pode nos carros Ou já, será que parte Não sei Mas beleza Ah, isso aqui não tá pra me olhar pra um lado, né O que que é essa coisinha Não sei o que que é Ah, mas aumenta a velocidade Ah, meu Deus Ô louco, tem que e porque é amamente a mente me a voltar e eu dei sinal em eu dei sinal não sei mas por isso e tá pouco você não sabe mas é assim é assim é assim como o pessoal do ônibus de rio o pessoal que pega o ônibus para viajar ele sabe que é assim como se fazem é e cuidado meu deus é só passar a cadeira a cadeia de motorista antes está não faço que nem eu tá que ainda não tem a carteira eu tô te eu tenho a ter que tô falando eu tenho tá eu não tentava perceber que eu não tenho o louco tá muito rápido tá muito rápido tá onde que tem que ele tem que ir para onde não vai bater tá aí aí eu tô eu tô feliz é isso é isso tá entendido tá rumo da marra é aqui a de equipa lá vai sentindo agora mano bem não explica né não explica mas eu vou saber aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha se não com perfeição bom e é eu vou saber a pontinha vamos tá vamos lá vamos indo vai 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 isso eu te veia porta malas a porta malas não atendi olha olha minha cara ali aí a casa do meu amiguinho de ó o eu tô então não percebi que tu tá bem tá nossa olha a casa maluco mano uma cara feia uma cara achatada da minha meu deus levou demais eu tenho que fazer um ônibus e que tá no meu filho beleza eu acredito aí pensa capaz de compras veículos melhores nossa passagem de vapor pequeno acidente a foda-se mano ninguém falando onde quer eu tenho que ir o homem aqui ó eu quero beleza o homem quando eu consigo aí a questão é aonde que tem que ir eu sou jovem demais vai morrer a foda-se mano todo mundo vai morrer um dia pode ser hoje também pense nisso é esse que eu fiquei não assiste rádio ah tá é preciso ter uma conexão é que eu desliguei só para não aparecer anúncio quer receber um toque especial que chame pelo seu nome mano tá então eu vou vir para cá deu vai vir vai ser aqui agora foda-se meu deus a gente vai bater e quem diz a gente vai bater e então e aqui é jovem demais a gente vai morrer algum dia já falei meu tá relaxa aí é aqui pessoal é aqui ó estamos vendo aqui do lado um posto de gasolina se vocês não sabem o que eu não quero ficar com você e não vou ficar com isso mesmo eu sumi mano que porra é essa que porra é essa mano olha os rostos não demônio o que porra é essa mano não eu não quero mais ficar olhando essa câmera eu não quer eu não quero chega Mano, não é uma casa assustada De quem pegou seu ônibus Eu não sou um bom motorista Ah, é Oi Gata, você é casada Pessoal, pessoal E é pra te comentar aí embaixo Será pra comentar alguma coisa ali embaixo? É pra falar pra aumentar meu salário Aí eu vou começar a dirigir sério Porque, né, eu preciso de um salário decente Eita, vai bater Puta puta Puzina bem, eu buzinei pra ele Só que tem o casal chegando Acho que não, mas também Vamos indo, porque a viagem É nossa história E à direita ainda temos mais mato E à esquerda um carro vermelho de uma puta canalha Por que ele é canalha? Eu não sei, mas é isso Olha ali Ih, uma placa Ó, o que temos lá Juggs, Juggs Tá, beleza Passei do negócio Então, como a gente vai fazer Meu café é derramado É derramado? Ainda bem que ele é derramado, então Não sabe nem falar, seu canal Eita, agora em tempo Ele tá Tá Assim Tem que se esforçar Assim Oi, é isso É o melhor motorista de ônibus do mundo E o cara tá reclamando Tá, vamos vir pra cá Meu Deus, fodeu Fodeu Carro idiota, né Se tem um carro vindo na conta Irmão, tu tem que deixar ele passar Não tem mais o que fazer Outro quer morrer Combustível Tá, ok Tá, tem um monte Ó, a direita tem o nosso girassol Nosso não Ih Eu não vou voltar tudo Vocês aí Vocês vão descer aí A bagagem aí Com vocês, tá Então, pessoal, olha Vocês vão andar a pé E agora Força Se tá Tu nem aí pra vocês A culpa não é imensa A perfeitura É tranquila A rua ali Se ela não continuou, tá O que eu posso fazer com isso Não sei Não sei Eu sou um motorista de ônibus Eu não fico arrumando a rua Então, vocês vão agora Andar a pé Tá, vamos a pé Se vocês querem Que eu continue Andar de ônibus Melhor minhas técnicas Porque eu já ando muito Bem de ônibus Então Me signa E se inscreva E ativiso em nenhuma Me ganhar mais salário E vender mais A comandade Eu não ia vender não Porque eu já sei Então Me siga também Na Twitch Então é isso Agora eu vou a pé Até lá Na outra cidade Exatamente Até a outra cidade Valeu Falou